Oi gente, bom dia. Agora é 6h40 da manhã e eu vou levar vocês pra um dia de rotina comigo, saindo bancária. E eu acordo bem cedo, porque eu trabalho bem longe. Então, difícil. Eu vou começar hidratando o meu rosto. E eu vou passar esse hidratante nas olheiras. Eu passei o hidratante da CeraVe, que eu tô adorando. E esse hidratante da Rica, pra área dos olhos. Agora que eu brinchi minha sobrancelha, eu vou passar pro dedor solar esse aqui da Knits. Ele é baratinho, a parte dos outros dele é muito bom. Enquanto meu rosto tá absorvendo, eu vou pentear os cílios, que já tá todo xoxo. Capinha. E, gente, eu não passo base, não faço maquiagem elaborada, não. Eu uso esse corretivo da Mari Maria. É base, na verdade, mas eu uso como corretivo. E é isso, eu não passo base. Aí eu passo aqui. E aqui. Isso, ó. Também com a esponjinha e espalho. E agora que eu passei isso, eu selo com o pó da boca rosa. De sempre. Mesmo é que às vezes eu não troco, gente. Se tá dando certo. Pra mim não tem por que trocar. Mas tá esquisito assim. Na hora que eu passo o pó, fica bom. E vem com essas esponjinhas, assim, que eu comprei na Shein. Aí, hoje eu vou passar um blushzinho. Aquele blush universal da Dala. Não é assim todo dia, não, que eu passo. Só quando a minha cara tá muito de morta. Só para dar um... Gente, olha o que eu fiz aqui. Misericórdia. De passar um pouco do coisa. E, gente, de maquiagem é isso. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Esse é o meu café da manhã. De todos os dias. Já faz um belo dia uns anos. É sorrisos. Essa foi a roupa escolhida de hoje. Essa blusinha, que ela é de uma manga só. Não sei o nome. O tecidinho dela não vai achar o tecido muito legal, mas... Beleza. E essa é a calça. Que era uma calça da minha mãe. Que eu acho que ela comprou na Riachuelo. E eu peguei para me usar. E vai ser isso o look. E isso aqui... O problema é para a Carol do futuro, gente. Porque eu sou muito bagunceira de manhã. Eu sou um furacão. E eu não separo minha roupa um dia antes, porque... Gente, minha personalidade de ontem já não é a mesma de hoje. Eu escolhi ontem. Hoje eu não vou usar. Então, tem que ser no dia. Gente, outro detalhe. Eu só vou trabalhar de tênis. Lá, se houver necessidade, eu coloco um salto. Mas sempre estou indo de tênis, porque eu trabalho muito longe de onde eu moro. Saí agora para ir trabalhar. Coloquei meu óculos para conseguir enxergar. E a bolsa que eu levo é essa aqui. É uma bolsa da Santa Lula. Ela é bem grande. Para acabar guarda-chuva, tudo. E é isso. Estou com o tênizinho no pé. E ela está bem pesadinha. Então, eu uso essa bolsa grande de lado. Gente, não é bonito. É funcional. Funcional? Não sei. É o que funciona para mim. Então, eu gosto de bolsa. Então, eu coloco essa bolsa de lado, porque ela é bem pesada. E o óculos para poder enxergar. Gente, meu amarinho. E ele está aqui. Tem dois sapatos aqui, tudo largado. Vou lhe arrumar. Gente, cheguei. Eu estou bem cansada. Eu saí da agência 5 horas da tarde. E eu vim direto de Uber. Acho que eu até filmei um pouco dentro do Uber para vocês. Não tenho certeza. Eu saí mais 5 horas lá. Eu cheguei aqui 6 e 15. Porque eu vim de Uber. Se eu estivesse vindo de ônibus, eu acho que eu cheguei a umas 8. Por aí. Porque é bem longe. E eu vou... Eu estou com a roupa ainda do trabalho. Eu vou jantar, tomar um banho. E eu voltar para tirar a maquiagem com vocês. E dar a dica de como entrar no banco. O que é que precisa. E já adiantar como é a rotina. Porque, assim, eu entrei no banco com uma perspectiva. E, como diz minha mãe, o buraco é mais embaixo. E, gente, a minha cama que estava em uma zona. Está toda arrumadinha de novo. Eu me arrumo. Vamos lá, meu povo. Com essa cara acabada. Vamos continuar esse vídeo. E, gente, um detalhe. Eu estava com esse mesmo pijama no outro vídeo, tá? Mas é porque eu estou gostando muito de usar camisola ultimamente. Então, minha mãe lavou e eu já coloquei de novo aqui. Não sou uma pessoa porca. Eu estava pensando isso. Enquanto eu estava tomando banho. Mas é que eu estou gostando bastante de usar camisola. Enfim. Vamos para o que interessa. Como entrar no banco. E, para começar, eu acho que, assim, depende muito da área que você quer. Eu vou falar da minha área. Que é a área de agência. Que é onde eu posso falar. A área interna eu não sei como é que entra. Mas, boatos que rodam na agência que é bem difícil. Eu vou tirar minha maquiagem com isso aqui. Que eu vou no assunto e volto. Enfim. Falam que para entrar na área interna é difícil. Eu acho que... E eu acredito, né? Que se você tem uma recomendação, talvez seja mais fácil. E para entrar em agência, é com certeza, assim, tendo em comparação de facilidade. Depois, pelo menos para cá. Para ele não desfocar de mim. Para agência, para entrar no cargo que eu estou. O cargo que eu entrei agora é AN. Agente de negócios. É um cargo como se fosse um gerente, normal. O banco em agência é dividido por alguns cargos. Gerente geral da agência. GGA. GA, que é gerente da agência. GGA, acho que vocês já imaginam. Uma moto passando. GGA, como vocês imaginam pelo nome, manda na agência inteira. GA, ele é na parte operacional. Então, GA manda em todos os ANs, estagiários e jovens aprendizes. Porque tem agência que tem mais de um. E tem os encarteirados, que são os gerentes de carteira sozinhos. Eles comandam uma carteira sozinha. Tem os clientes dele e a carteira deles. Os ANs, a gente tem uma carteira compartilhada. Nossa carteira é a carteira de varejo do banco. E, gente, eu estou dando essas informações porque é muito legal você entrar numa entrevista já sabendo como funciona essa parte do banco. Isso te dá um negocinho a mais. E agora eu vou falar como se preparar para entrevista. O que eles vão pedir para você entrar no banco? CPA, CPA 10. Não acho necessário você tirar 20. Na verdade, eu acho até meio inútil você tirar 20 porque para você entrar direto com uma encarteirada é muito difícil. A não ser que você tenha muita experiência de vendas em outro banco e tals. Mas é difícil. Então, acho que a 10 é suficiente. Faculdade. Você pode estar terminando. Ou ser formado. E tem que ser nas áreas, gente. Não adianta você fazer uma área muito fora do banco porque dificilmente o banco vai te pegar. Por exemplo, odontologia. Não adianta. Tem que ser administração, contabilidade, economia, finanças. Essas áreas sim. Eu sou formada em ADN. Você tendo a faculdade. E tendo a CPA, o que resta? Venda. Gente, banco é pura venda. É venda, é meta. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Sobre isso. Sobre as metas gigantescas do banco. Então, você, além de tudo, você vai ter que se vender na entrevista. Provar que você sabe vender. Então, você vai ter que se vender. Vender o seu peixe lá na hora. E, geralmente, as entrevistas não são muito fáceis. Eu fiz a entrevista com GGA e o líder de tesouraria. Que também é outro cargo que eu esqueci. Mas líder de tesouraria, dá pra imaginar, né? É o cara que mexe com o dinheiro. Com os caixas eletrônicos, com todo o dinheiro da agência. Eu fiz a entrevista com eles. Depois de toda a apresentaçãozinha lá, eu tive que vender um seguro de vida. Então, assim, outra dica super legal. Pesquisem os produtos que o banco comercializa. Não sei qual banco que você vai querer entrar. Eu trabalho no Itaú. Se você quer entrar no Itaú, entra no site do Itaú. E vê de cabo a rabo todos os produtos. Porque são bastante pra quem não é da área do banco. Vai ficar confuso no começo. E pra você não apanhar muito, já veja isso antes. Entra lá e vê como é que funciona o PIC, que é o título de capitalização. O consórcio, que é a carta de crédito. Que a gente fala mais carta de crédito. Deixa eu pensar o que mais. Seguro. Seguro residencial, seguro de vida. Seguro cartão. Tudo isso, que é o que o banco comercializa. Venda de cartão de crédito. Consignado. Crediário pessoal. Consignado INSS. Consignado de empresa. Tudo. A melhor coisa que você faz é pegar de cabo a rabo. Porque pode ser que a pessoa que te entreviste pergunte sobre isso. E mesmo que você nunca tenha vendido na vida. Você sabendo se vender ali, provavelmente eles vão te pegar. É... O que mais eu posso falar? Outra dica. Ah, eu não sei pra onde mandar currículo. Como é que eu vou entrar no banco? Você vai entrar no LinkedIn. Você vai colocar lá. É Banco Itaú. E vê lá as pessoas que seguem, que tem alguma coisa lá. Pesquise em pessoas que tem GGA. Ou GA. Geralmente é o GA que contrata. GGA, como a gente fala, tem mais coisa a fazer. Vê lá GGA. Aí você vê lá os GAs. Os GAs sempre estão colocando lá. Gente, na minha agência está precisando de X, sei lá, X cargo. Interessados mandaram currículo pra tal. E aí você vai procurar uma pessoa que seja do seu lugar, né? Óbvio, se não for em São Paulo, você vai mandar por lá pra Pernambuco. Aí você vai mandar o currículo pra esse lugar. Se não for por lá... Se eu não me engano, o Itaú pega bastante pelo Vagas. Mas, gente, eu não peguei pelo Vagas. Eu peguei assim, aleatoriamente, uma pessoa e mandei o currículo. E quem for de São Paulo e quiser entrar no banco... Gente, mas por favor... Assim, tem essas coisas que eu falei pra vocês. CPA. Pelo menos esteja estudando pra tirar CPA e com a intenção de tirar. E faculdade. E mora em São Paulo, que eu moro em São Paulo. E tiver muito interesse, assim, muita vontade mesmo de entrar no banco. E saiba, assim, que você tá entrando pra vender. Todo dia vai ser cobrança de meta. Meta, meta, meta. Você tem uma meta pra vender. Depende muito do posto da sua agência, mas, assim... Chutando baixo, é uns... 250, 300, 400 mil por mês. Só de crédito, que é um empréstimo consórcio. 250 mil por mês. E... Assim vai. Não é pouco. Você tem essa consciência que você vai ter que vender. Já saiba que você vai entrar pra vender. Então, não tenha esse glamour. Você vai abrir conta, você vai. Você vai mexer com dinheiro, você vai. Porque a gente agora tem a... O banco adotou um negócio que se chama multifuncionalidades. A gente não é mais só gerente ou só caixa. A gente é tudo. Por exemplo, ontem eu atendi no caixa. Hoje eu atendi na mesa. E tem dia que você vai atender no tele, fazendo ligação pra cliente vir na agência. Porque, às vezes, o fluxo de agência é bem baixo. Então, você vai ter que ligar pra agência, pros clientes e pra agência. Então, você vai ser tudo. Você vai abrir conta, você vai fechar conta, você vai resolver bem, ó, muito grande. Você vai mexer com dinheiro. Então, saiba que você estando no caixa pode dar diferença, sim. O que acontece, mas... Procura que você vai achar que não é uma coisa muito difícil. Se você for uma pessoa... Nossa, tô até rápida agora. Se você for uma pessoa organizada, não vai dar diferença. O que mais? Gente, eu tô falando assim, não é pra assustar vocês. Mas é assim, é um emprego de venda. Então, quando você é contratado pra vender, você tem que vender. É óbvio. E vamos lá. Pra parte boa, né? Salário, benefícios e etc. De ticket, gente, vocês ganham dois. Vocês entrando no banco. Você vai ganhar o ticket de alimentação pra mercado. E ticket de refeição pra restaurante. Ambos são muito bons. Juntando os dois, dá quase dois mil reais. É bastante. Vocês vão ter um convênio maravilhoso. Que se você tiver filho, você vai poder colocar seu filho. O casado pode por seu marido, sua esposa, quem você quiser. E o salário. Que, gente, se vocês tiverem dúvida, eu não vou ficar falando aqui, né? Porque eu vou expor minha vida inteira. Mas, entra lá no Google, joga a N, salário. A média é aquilo ali que tá na internet. Eu conferi antes de gravar isso aqui. É isso mesmo. Você vai receber PLR duas vezes por ano. Geralmente é nos meados de março e nos meados de setembro. É um valorzinho bom. Pra você fazer um pé de meia bem rápido. Dá pra você tirar a habilitação, comprar um carro, dar entrada numa casa. Coisa de pouco tempo. É comparado a outros... Outros entregos, né? Se você for pensar por essa parte de PLR, é o que dá um adianto. O salário, né? Nossa, maravilhoso. Pelo tanto que a gente rala pra vender, porque não é comissão. Mas, PLR faz a diferença na nossa vida. PLR, eu acho que todo mundo sabe, né? A participação de lucros e resultados. Pra quem não sabe. Porque, às vezes, né? Fico meio brulebe. É... Tá, gente. Eu acho que eu falei tudo. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode me mandar mensagem no Insta. E, assim, quem quiser entrar no banco, estiver tirando CPA, estiver nessas áreas, pode me mandar mensagem no Insta. Eu vou tentar ajudar, sim. Eu vou passar o meu e-mail corporativo pra vocês colocarem... Óbvio, depois de bater um papo, conhecer a pessoa, né? Vou passar o meu e-mail corporativo. Vou passar certinho o site, que vocês vão fazer todas as inscrições. É onde vocês vão se cadastrar com a vaga. As vagas que eu souberem, eu vou passar pra vocês. Eu vou passar os meus contatos que eu tenho no LinkedIn, mas... Da São Paulo. Grande São Paulo, assim. Não conheço muito, gente. Conheço mais na área de Mogi, Suzano, essas áreas pra cá. E aí eu posso tentar indicar a vocês. Quem quiser entrar no banco, mas já sentir de tudo isso que tem que ser... Tem a parte boa e tem a parte ruim. Como qualquer emprego, gente. Nada é as mil maravilhas. Eu não consegui mostrar muito pra vocês hoje, gente, porque foi um dia muito corrido. Eu cheguei cedo, eu saí tarde, porque a nossa meta tá muito longe de ser batida. Então, a gente ficou até mais tarde, tentando virar esse resultado. E é assim. Eu vou tentar trazer mais vídeos de rotina, mais completo, mas hoje foi um dia meio atípico. Porque não esperava que a gente estivesse tomando resultado, mas hoje a gente teve a reunião de manhã. E quem entrar no banco vai ter isso. Todo dia de manhã, 10 pras 10, mais ou menos, tem uma coisa chamada dica. Que é onde o seu dia vai te direcionar. Porque você tem que ir vendendo, enfim. Gente, se deixar, eu falo isso aqui até amanhã, porque é muita coisa pra falar. Mas quem tiver dúvida, pode me chamar no Insta, eu vou responder. E agora eu vou lavar o rosto e vou dormir, porque amanhã é cedo de novo. E amanhã ainda é quinta-feira. E esse vídeo vai ao ar amanhã, eu vou ter que editar hoje, eu não vou dormir. Tô perdida, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.